Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast, estamos começando aqui mais um episódio e esse episódio é patrocinado pela Ering, estamos muito orgulhosos aí de ter esse patrocínio de uma marca gigantesca como a Ering e tem QR Code na tela aí, deve ter link na descrição pra você aproveitar esse Black November da Ering que é maravilhoso a Ering tem várias camisetas masculinas maravilhosas, eu estou usando uma aqui, essa pima azul maravilhosa, muito gostosa excelente material aqui, excelente tecido e a gente tem um cupom pra ajeitar aí seu fim de ano maravilhoso pra você comprar aquela camiseta sensacional da Ering e lá tem vários modelos, tem desde a básica que é a World que é maravilhosa, que a Ering é muito conhecida por ela, mas tem vários outros modelos como camisetas tecnológicas, a pima outros modelos também como a bossa, a areia e a mar, tá certo? Então dá uma conferida no site da Ering e compra aí com o seu QR Code Planeta15, que vai te dar ali 15% de desconto pra fazer aquela comprinha maravilha, tá certo Humberto? Hoje eu por exemplo estou com uma camiseta anti-odor que não amassa, eu que sou um homem, pai de família, sair de cá 6 da manhã, entendeu? Eu estou aqui incrível, intacto, até hoje. E veio de busão, quer dizer, mais impressionante ainda. Vim de trem na loucura. Vim a pé. Mas o negócio é o seguinte, camisetas básicas já combinam com a gente, acho que tem uma parceria que tende a durar aí por muito tempo e o que eu gosto do básico, que eu sou como o Cristiano Ronaldo, entendeu? Numa Ferrari não se coloca adesivos. Exato. No Cristiano Ronaldo não se coloca tatuagens. Perfeito. E na minha camiseta, que sou um cara que tem a expressão aqui, não tem nada. A expressão aqui. É, a minha inteligência, porque a partir da sua roupa você também tem uma forma de expressão. Certo. Só que é um matelinho branco que te favorece. Exatamente, porque aí a pessoa presta atenção no que eu estou falando. Perfeito. Que é brilhante. Maravilhoso, então tá aí, a gente vai falar um pouco mais dessa parceria nova que a gente tem com a Hering. Então já peço pro Paulo Pompom ficar bem esperto aí pra deixar esse QR Code rolando, pra você ter aí a sua compra de final de ano garantida com descontarço da Hering, tá bom? Bom, então estamos começando aqui esse episódio maravilhoso de não jornal. Sempre, né? Sempre é não jornal, é conversa, é tudo, né? Ele bate-papo descontraído, não é? Simplesmente nós. Simplesmente nós, né? Que é o que importa aqui. E a Hering, que agora ocupa uma parte do nosso cenário, ficou um luminoso em perspectiva com o outro, achei que combinou. Acho que coisas que brilham juntas deveriam continuar juntas. Tendem a permanecer juntas, né? Pois é. Vamos ver, vamos ver aí. Espero que sim. A Hering, que a gente usa faz tempo aí, tenho várias camisetas da Hering. Pois é, o pessoal vai falar pra mim, ah, Humberto, mas você tá muito parecido com as roupas Hering e com as roupas que você usava. Por quê? Porque eu já usava Hering. Exato, exatamente. Mas isso é bom, né? Tem um corte meu que eu vou soltar aí, que eu falo isso, que você fala assim, tem um patrocínio novo aí, né? É muito bom. Aí eu falo assim, como é que é? Ah, aqui a gente sempre anuncia coisas que a gente acredita, né? E que a gente usa e tudo mais. E tem um patrocínio novo aí, Daniel. Eu falo, tem sim, vai gizinho. É muito bom esse. É muito engraçado. Esse é muito bom. Parece uma propaganda mesmo. E esse parece um pouco essa linha aí de cortes de podcast. Sim. Tá ligado? Tipo assim, é que tá muito engraçado, já tem a risada. Mas dá pra fazer sem a risada também. Sim, é. Pro pessoal achar que é sério. Mas a gente teve sorte nos nossos patrocinadores, assim. Sim. Teve um ou outro aí no caminho, que eu não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é, que não tinha nada a ver. É. Mas assim, porra, iFood é o aplicativo que eu mais uso, talvez. Exato. No meu coisa, inclusive. Tem uns cortes sobre o iFood. Vários, né? Vários. Manual. Vou falar que eu devia estar usando mais o manual. Devia estar usando mais. Porque tá faltando em vídeo. Manual e Viki, né? Que a gente fez as duas. Teve a Viki também. Imagem e filmes. Filmes, porra. Não tem nada que a gente consuma mais. Essa pode até voltar, porque tem o Planeta Cinema, né? Exato. Um local para quem é dos filmes. E agora... E dos patrocinadores de filmes também. Tudo lá. Exatamente. E agora a Hering, que é uma parada que a gente já... Nós somos básicos, né, Daniel? Nós temos esse estilo. Sim. Minimalistas, né? Minimalistas. E o que eu falei ali na introdução, que eu não sei se vai pro ar ou não vai, é real. Entendeu? Eu acho que a gente tem... A gente é básico, porque quando a gente tá em cena, as pessoas têm que prestar atenção mais no que a gente tá falando e não nos apetrechos. Por isso que eu sou contra a bolsinha. Pessoa com a bolsinha aqui do lado e vive com a bolsinha. Abraço o Eudes. Já critiquei o Eudes ao vivo. Já foi para esse episódio, acho que já, né? Deve ter ido. Que eu falei, cara, quando eu uso minha bolsinha, quando eu chego no lugar, eu tiro minha bolsinha. O Eudes permanece com a bolsinha pra sempre. Ele acha que é um relógio, né? Um adereço. É um acessório. É parte da vestimenta. Imagina no momento do amor, do sexo, Eudes, com a bolsinha balançando. Não, mas ele tira a camisinha. Ele tira a camisinha daqui, ó. Ah, entendi. É lubrificante, o que você quer? Boa estratégia, Daniel. Porque você vai lá, tem que achar a gaveta, não sei o quê, o cara já tem aqui a camisinha. Preparado. Vibrador, cara. Inspetor bugiganga, né? Do amor. É maravilhoso. Inspetor bugitransa. Meu Deus do céu. Temos um comediante mineiro aqui. Olha, temos um comediante mineiro, mas não temos ninguém pra botar copo. Ah, esqueci. Aqui. Tá aí todo e todo, o inspetor bugitransa, não tem um copo pra beber água. Você quer que eu bebo no gargalo? Tira o copo da bolsinha, filha da mãe. Olha, complicado mesmo. Nunca tá bom. Sim. O que você me conta aí, meu? Do fim de semana? Fim de semana, o que que rolou? Fim de semana, eu sei lá, vou viajar. Vou tocar um ponteiro. Nós estamos na quarta-feira, Daniel. Parece que eu vivi, assim, um mês já. Nossa senhora. Nem parece que teve final de semana. Não lembro mais. Não teve um dia que eu fiquei em paz. Tudo tinha coisa pra fazer. Eu não sei. Feriadão, né? Teve um feriado aí. Nem vi passar o feriado. Também não, eu tava morrendo. O que vocês fizeram no feriado? Morri. Muito. Fiquei aí. Você não viajou, não? Nesse feriado? Não, porra. A gente trabalhou na sexta. Ah, sábado eu fui pro Guarujá, mas fui e voltei. É, é pertinho, né? Não é uma viagem pra valer. Mas eu sinto que eu não tenho mais finais de semana, assim. Sempre tudo tem alguma coisa pra fazer. Tem algum compromisso social. Tem um dia que eu falo, não, realmente descansei. Fiquei à toa de perna pra cima. É, mas quando você namora também, isso aí vai por água abaixo, né, meu amor? Pois é. Porque se você não tem um compromisso dos seus amigos, barra, família, ela tem. Sim, então aí começa a dobrar seus compromissos que você tá solteiro, você tá bem de boa. Você pode até dar uns migué, sumir. Você pode cancelar os dois também. Você pode ser um péssimo familiar pra sua família e um péssimo familiar pra família da sua namorada. Sim. Não, mas eu não vou em todos. Explica muito porque eu tô sozinho. Você pode ser um péssimo namorado também. Você pode não namorar a pessoa. Só isso. Você tá lá, mas você não namora ela. Então meio que é isso, né, cara? Aí você tem que ir lá no batizado, tem que ir lá no aniversário, no casamento e tudo mais, né? Tem que seguir. Mas é, hoje no Não Jornal, nós vamos fazer notícias, testes. Eu fico pensando nesse formato que a gente tá fazendo aqui, Daniel. Porque o Não Jornal, ele ficou lá no Planeta Comédia. Sim. Já é uma bagunça, né? Os canais do Planeta. Porque... Nossa, a gente é uma bagunça. Se você não entende o que a gente tá fazendo, saiba, nem a gente entende direito. Nem a gente entende. A gente tá conversando esses dias que o Planeta Comédia não tem mais motivo de ser. Porque já tem o... O Planeta Podcast é o Planeta Comédia. É a mesma coisa que tá fazendo os dois programas. A gente quer trabalhar demais. A gente tem mais de um canal pra isso. Mas o Quem Sou Eu é bom. Quem Sou Eu que tá lá é bom. Quem Sou Eu é bom. Não é o produto. Mas ele podia estar aqui no Planeta Podcast. O Ricardo... O Ricardo Pedron, que assiste a gente, foi... Mandou hoje de manhã. Vou querer ver o quadro Grandes Gênios do Brasil, hein? Isso viraliza. Com certeza. Peraí, pô. A Puta Idade é boa. Só tem jumento nesse país. Vai sempre ter material, né? Ele mandou... É o que a turma gosta de ver. Se achar um pouco mais inteligente. Uma leve ofensa gratuita com justificativa. Produto bom, viu? Então, aí. O cara que segue a gente, que acompanha o jornal, gosta bastante. Você lembra o que a gente fez? Grandes Gênios do Brasil? É o do Pablo Barçal lá ou não? Não. É, naquela leva, mas assim... Cabe exatamente nesse tema. É. Mas a gente viu uma mina, que não lembro o nome, falando do... Ah, menina fulana da Carolina do Norte. Ah, beijos, Carolina. Não. Carolina é um estado. E aí a mina... É um estado? E aí a gente ficou comentando. Excelente quadro. Realmente muito bom. Isso é bom. Porque às vezes a pessoa também gosta de ver... Todo mundo gosta de ver essas coisas. Sim. Como ele falou, realmente dá aquela sensação que você é mais inteligente, uma risada que vem ali, que já tá garantida, que já foi selecionado. E às vezes... Esse é o ponto. Você não quer fazer a curadoria. Você não quer... É muito mais legal um vídeo onde tem tudo que você quer ver no feed, sem as propagandas no meio, sem as outras coisas que você não quer ver, entendeu? Sabe um que eu gosto? Eu gosto daquela fila que tinha no Ratinho, que a galera respondeu a pergunta. Na hora do Silvio Santos também? Nossa, você é muito bom. Hã? Na hora do Silvio Santos também? Do Silvio Teima, do Ratinho é melhor, porque as pessoas são mais burras no do Ratinho. O Ratinho, ele é tipo a série B? É. É, do SBT. Da série que já é B do Silvio Santos. Esse cara pega repetente de supletivo. É o AD que vira Barza, é um negócio maravilhoso. E aí eu gosto de um que tem uma edição que a cara da pessoa fica amarela e faz... Aí, tipo, derrete, assim. É muito bom que a pessoa fala assim, é, tipo, qualquer coisa. Tipo, quem foi o presidente... Quem é o presidente do Brasil, a pessoa é... Pedro Álvares Cabral, faz... Isso é bom, isso é bom. Tipo, parece que a pessoa é mais burra ainda, entendeu? Então, Fofon, olha aí, ó. Mais um trabalho pra você. Agora você vai fazer a curadoria, roteiro... Desse tipo de vídeo. Do programa. Sabe o que eu fico pensando? Que é... A gente trabalha, nós trabalhamos juntos aqui, e nós temos o Instagram, né? De cada um, antigamente as pessoas não tinham acesso ao que o outro tá fazendo, entendeu? Agora eu fico pensando aqui, eu tô passando pro Paulo Fofon esse trabalho. Fofon, curadoria, você tem que fazer ali o recorte de vídeos bons pra gente reagir no programa. Toda vez que eu ver que ele tá assistindo Star Wars lá, eu vou comentar no story dele. E o trabalho? É. Cadê os vídeos engraçados que eu te pedi? Olha, o que tem de lazer no story do Fofon é brincadeira, hein? É o cara que começa o lazer dele às 5 horas da manhã, bicho. É, e aí bota um comentário ainda, tipo... E ainda bem Netflix salvando a minha madrugada. Você fala, vê, caralho, o cara tá postando 4 horas da manhã, sério, tá ligado? Vai tomar banho. Porra, salvando a sua madrugada às 4 da manhã. Eu acho que já tá destruído a sua madrugada. Aliás, seu dia inteiro está bastante ruim. Eu estive doente, gente. Eu tava com muito tempo... Não que eu não fizesse isso antes também. Mas a última semana foi um pouco a mais. Doente do quê, pô? Eu tive uma inflação na garganta que gerou febre, dores no corpo, a ponto de eu ficar bem ruim de cama. Suando... Não, você é ruim de cama, Fofon. Você é bem ruim de cama. Escolha de palavras. Não, foi isso. Foi a minha garganta que fez eu transar mal. Não é aveludada como eu gostaria, não é? Mas isso aí é culpa das redes sociais, que a gente precisa trabalhar. Vocês mesmos estão trabalhando mais as redes próprias de vocês também. Sim, infelizmente. E aí a gente tem que postar. Tem que ter coisa. Tem que gerar conteúdo. E eu não gosto de ficar falando o tempo inteiro lá. Não quero ficar falando qualquer besteira. Aí penso. Vou postar o que eu assisto. Porque aí eu estou... Tá certo, tá certo. Trazendo pra galera cultura. É uma cultura meio merda? É. Cultura. Isso é o que você denomina cultura. Postar uma foto da tela da sua televisão com Star Wars falando... Minha madrugada tá sal aqui, hein? Mano, fora as fotos de torresmo. Às três da manhã. É, isso aí. Olha, vou falar pra você. Isso é um ato de bondade que eu faço para as pessoas. Ah, com certeza. As pessoas... Olha, se um dia você morrer, Fofon, o seu Instagram é uma experiência social documentando o declínio da pessoa. Comendo merda às três da manhã. Depressão, tristeza. E aí no final... Por que que morreu? Pega lá o torresmo que ele postou. Era isso. Tava anunciado. Sabe quando o cara vira um criminoso? Tipo assim, pega um cara cometendo um crime e tal. E aí vão fazer o documentário da vida do cara. E aí os caras começam a apresentar os sinais que ele vai apresentando. Tipo, os absurdos que ele vai falando nos stories e que ele posta. É o fompom, tá ligado? O comediante morre, não sei o quê. Mas também a vida dele não era as mais saudáveis. Ele com um torresmo na boca, assim. Caraca, que alegria. É uma experiência. A quem não tenha muito apego à vida, você tomar no café da manhã um torresminho com um litrão de cerveja é maravilhoso. Sim, perfeito. Me deu uma bela azia depois, mas naquele momento das oito da manhã eu fui bem divertido. Olha, com o seu tipo de vida, o tipo de vida que você leva, uma azia é bem lucro, hein? É de menos. É bem lucro. É só azia, querido? Tá valendo demais. O pessoal tem que entender que o Instagram é pra compartilhar a vida. Nem sempre a vida é boa. É para todos. Não é verdade? Não é só pra quem, porra, tá em Dubai viajando sozinha. Perfeito. Entende? Já falamos sobre isso. Mas, ó, são pequenas belezas. Ah, Dubai é legal. É legal Dubai. Mas vê se tem alguém dando risada de manhã na mesa com o seu amigo às oito, tomando uma cervejinha e comendo um torresmo. Não tem. Eu tento trazer no meu Instagram as pequenas belezas da vida. Dentre elas, o torresmo. Eu fico pensando, Fonfão, o que que é, ó, às quatro horas da manhã, comendo um torresmo, já mais bêbado, mais palado do placar, que tipo de assunto você tem? Que tipo de pessoa tá com você? Eu sinto que o Fonfão, ele conversa com um mendigo, entendeu? Os caras vão embora e ele fala, meu, eu não vou embora. Essas pessoas não têm horário? Essas pessoas não têm o que fazer no dia seguinte? Caraca, o dono do bar lá desesperado, tipo, esse barbudo não vai embora. Não tem pra onde voltar esse povo, Fonfão. Quem são essas pessoas? Como se alimentam? São alguns amigos. Você conheceu aonde? Na fundação casa? Escola, faculdade. São um número pequeno de pessoas que, aparentemente, vivem no mesmo estilo de vida que eu e vão morrer no mesmo tempo que eu. É todo mundo que não deu certo. Sim, nenhum ali tem a vida conquistada. Sabe aquela parada do você é a média das cinco pessoas que você convida? Imagina os caras que andam com o Fonfão, meu amigo. Exatamente, exatamente. Os caras tomando cerveja com churume, meu, pra tirar gosto. Maravilhoso. Ai, ai, vou falar pra você, viu, Fonfão. Que bom que você tá aqui hoje. Que bom. Estou feliz também. É um dia a menos comendo torresmo. Né? Gente, salvando vidas. De nada. Não se sabe, o dia é longo, eu vou passar o dia aqui. O que será que eu vou almoçar hoje? Torcida que eu vi na sua mochila. Eu trouxe uma torcida mesmo. Você tá vendo? Podia, podia almoçar direito. Mas não, eu prefiro investir no torresmo. Sim. O que eu falo? Eu tô aqui dando conselho. Mas, Paulo Pomão, você, entre um torresmo e um Star Wars, você, por acaso, fez uma seleção de notícias pra gente hoje? Fiz. Fiz uma seleção de notícias. O que eu quero trazer pra vocês hoje, que tá na boca do povo, né? Que a gente tem que falar de coisas... Lá vem ele com o Neymar. Quem? Lá vem. Vai bater quanto? Que a porra da Bruna Biancardi quase foi sequestrada. Quer ver? Ele é previsível ou não? Eu comecei gostando do Neymar, já não gosto mais. Tudo que você me traz... Se eu não soubesse de nada, eu ia falar... Não, não. Caraca. Meu menino Ney. Olha lá. Puta, ele é muito previsível. Lá vem. Vocês me falaram. Traga o que o povo quer falar. O povo quer falar disso. Do casal top 1 do Brasil. Na verdade, da Arábia agora, né? É verdade. Bruna Biancardi e Ney que foram assaltados. Uma tentativa de sequestro. E o rapaz, aparentemente, havia se mudado há pouco pra residência fechada deles lá. O cara era novo morador e resolveu deixar esse... Qual que é o nome que a gente dá pra apresentação? Carta de... Cartão de... Blá. Fugiu também, né? O que é que você tá querendo saber? É um cartão de... Quando você se apresenta. Cartão de visita? É cartão de visita? É. Não é tipo de cartão de apresentação. Sem sua... Pá. Seu primeiro ato. Este sou eu. A partir desse momento que eu estou morando aqui. Me conheçam. Vou assaltar a sua casa. É cartão de visita mesmo. É cartão de visita, talvez. É. Foda-se. Vocês entenderam. Isso, é. Ninguém é retardado que tá assistindo aqui. E sabe quem acertou essa previsão, né? Fora um pessoal que ficou aí. Sabe ou não? Quem acertou essa previsão, né? Ah, lógico que eu sei. Arrebatem, né? É, arrebatem e acertam. Acerta todas, meu. Acerta todas. Lógico, é como não. Ela só errou que não aconteceu, né? O sequestro, mas... Não, mas foi porque ela avisou, né? Né. Se não tivesse avisado... Ela não é Deus, né? Mas... Não é Deus. Todo mundo acha. Mas não é. Mas... Me conta o que que aconteceu. Porque não é. O Neymar não foi sequestrado. Mas assim, até entendo. Porque é um investimento, né? Você vai sequestrar o Neymar. O retorno que você vai ter... Porra, alugar uma casa... Pra você fingir que é um morador durante três meses... Pra depois sequestrar... Eu acho que faz sentido. Cara... De repente você morar num lugar... E de repente, porra... Sei lá... Se conectar com um miliciano... Pra de repente assassinar uma pessoa... Faz sentido. É um planejamento a longo prazo. Mas mano, esse negócio... Também é galera da política. Esse negócio de sequestrar pessoa famosa... É de uma estupidez, né? Tá na moda, hein? Porra. Porque sequestraram o pai do Luiz Dias também. Jogador do Liverpool. Tá, mas lá onde? Oi? No México? Não, no... Ele é colombiano, né? Eu acho que ele é colombiano. Na Colômbia. Pois é... Pois é... O que você quis dizer é que o pai dele gosta muito de passar férias no México. É... De nenhuma forma você disse que são todos iguais. Eu sei que é o lugar que tem cartel de drogas. É isso que eu quis dizer. Isso, é Narcos 3, não Narcos 2. Dois ou três, tanto faz. Tudo bem, é Narcos. Por exemplo. E... Se Narcos, eles largaram a mão pra isso? Não é, gente. Tem que acertar. É culpa do Pedro Pascal que tá vivendo Apocalipse e não tá lá salvando o pai. Que não é. Que não é colombiano também. Que também não é colombiano, tá? Ele é... Ele é o quê? Mandalorian. Ele é o Oberyn Martell. Porque quando eu conheci ele, ele tá fazendo o pessoal das Arábias. Mas você vê que... Mas é o pessoal da Arábia meio... Né? Sim. É um cosplay da Arábia, né? É tipo... É tipo, mano... Como é que era o nome? O clone, né? O clone. O cara mais árabe que tinha lá não tinha nada a ver com árabe. Estênio Garcia era um árabe naquela novela. Tem narigão? Exato. Vai fazer. Pegou um sol, tem nariga? Moleque, mete lá de árabe. É que nem o Bruno Lombardi fazendo um indiano. Tem, né? Porque não tem nada de indiano, brother. Bota o Zeca Camargo que era mais indiano que ele. Enfim. Pois é, é Hollywood, é arte, é o palco dos sonhos. Ah, sim. Álcool dos sonhos. Mas teve alguns já... Alguns sequestros de famosos que nenhum acabou bem, né? Pelo menos pro bandido. É... Abílio Diniz. Washington Oliveto. Ah... Filha do Silvio Santos. Filha do Silvio Santos, exatamente. Mais famosos. É... Nem... Porque assim, mano, o famoso é mídia. A polícia realmente se importa. Porque é a imagem deles. Comoção pública. Uma grande apreensão, né? Exato. Então... E assim, como que você esconde um menino Ney? Num cativeiro. Não. O menino Ney vai ficar louco não poder postar. Exato. Não pode fazer uma live, não pode jogar um Counter Strike. Vai chutar uma meia, vai bater na janela, vai destruir a janela. Mas ó... Se você sequestrar um menino Ney, você tem que, necessariamente, sequestrar David Brasil junto. Exato. O que já é, assim, um bagulho cansativo. Puta que pariu. Não para de falar. Não, e gago. E gago. Imagina gago nervoso na hora do sequestro. Sim. Você tem que dizer, o que você precisa? Ele não consegue. Fala! Pi! Pi! É pizza que você quer, né? Eu pinto, porra, velho. É difícil. Não sabe. É difícil mesmo. Mas ó... O Ney é um ótimo jogador famoso pra se sequestrar. Porque, pensa que você não quer ter muito trabalho com o seu alvo. Quem melhor do que o Ney pra você sequestrar que não vai conseguir fugir depois? Porque ele vai tentar fugir, vai lesionar. Sim, com certeza. Vai ter que ser retirado de campo. Vai sair correndo, vai quebrar o joelho. É, não vai conseguir fugir. Mas assim... Fácil, não precisa nem amarrar. Só deixar ali. De tudo que aconteceu na vida do Ney, é um bom momento pra ser sequestrado agora. Nove meses de sequestro. É, porra, você tá fora dos holofotes. Você não vai jogar, você não vai. Exato. O carnaval, faltam três meses ainda. Se termine com a mina aí, com certeza já rolou. Pois é. Não, o Neymar, pra se manter na mídia, ele tem traído ela. Não é que ele é um homem desrespeitoso. Inclusive, é um acordo que eles têm. Marketing. Nem marketing, né? Nem marketing. Ou nem mídia. Desculpa, eu tô fora da mídia, eu preciso te trair. Eu não queria. Eu não queria. Mas... Saiu hoje num portal do Léo Dias, que ele refeixou um acordo com a Bruna Biancardi, de 200 mil reais por mês de pensão, pra ela não abrir o bico. Que coisa, não? Olha... Salvinei, eu sou um cara quietinho. Eu vim sem falar até o resto da minha vida. Só abra a boca pra meter torresmo, meu. Me paga a metade que eu tô topando. Ah, mas é... Pra ela ficar quieta, assim, no sentido de... Você ouviu falar aonde? No Léo Dias, quer ver? Achei que você tinha uma fonte quente. Não, você achou que... Eita, apagou. Não, eu quero que o Vini faça o tirateima, que eu não tive nada a ver com isso. O meu movimento foi esse aqui, ó. Não é possível que esse aqui não podia ser feito. Tá tudo interligado. É... Porra. Você quer saber que, na verdade, quase que sem perceber, o culpado é o Varela? Por quê? Porque o Varela está... E vocês estão vendo no vídeo com a câmera aberta, que ele estava balançando as pernas. Pernas essas que estão apoiadas no nosso tapetinho que foi usado pro cenário. Tapetinho que está encostando na fiação. Fiação que é a do LED. Eu sou o Sherlock Holmes, galera. Certo. Foi só marcado pelo meu movimento. Foi só marcado e você... Mas o culpado mesmo. Você deu azar que fez o movimento que chamou a atenção. Certo. É a mágica. Você é quem estão olhando. Mas o que está acontecendo, está do lado. No fundo, parece o Daniel fazendo assim, tirando o fio. Caraca, mano. Eu estou sendo cancelado nesse momento. Por quê? O que está acontecendo? Como é esse vídeo, velho? O que você fez errado agora, Daniel? Está difícil. É ridículo. Fica difícil de defender, entendeu? Eu estou tentando, mas fica difícil. Cara, a galera é muito bizarra. Olha isso. O que você fez? Olha esse comentário. Como consegue ser tão escroto com a questão de vit... Que vitima mulher... Que vitima mulheres cotidianamente. Está na hora de ter consciência que a pessoa pública inspira um milhão de idiotas por aí. Cara, como se eu estivesse fazendo apologia ao bagulho. E eu acho assim, ele está sendo muito generoso. Achar que você inspira um milhão de idiotas. É, exato. Ele está dando mil views isso daqui. Eu queria muito que o Daniel inspirasse um milhão de idiotas. Estaríamos bem felizes. Mas não, entendeu? São alguns idiotas, entendeu? Olha como ela falou. Indica boa noite, Cinderela, para o cara que tiver afim da tua irmã ou sem noção. É como se fosse uma indicação. Como se eu estivesse falando, ó, para você aí. Caralho, como que você é muito burra, bicho. Mesmo porque tem muitas outras coisas hoje que fazem melhor o efeito. Exato. Inclusive, tem coisas que funcionam muito. A clorofória. Entende? Explica, Daniel. Dá o contexto. Porque a gente estava conversando disso antes, mas o pessoal não sabe. Qual é o vídeo? Qual é a questão? O negócio é o seguinte. Eu postei um vídeo que eu estou falando sobre... Ah, eu ia falar sério até. Eu ia falar que eu sou muito bom de primeiro encontro e tudo mais. Sempre levo a pessoa num lugar que tem álcool. Pô, faz isso. É lá mesmo. Droga. E aí, tipo assim, o que eu ia dizer é... Pô, porque aí você fica mais relaxado, se solta um pouco mais. A moça também. Mais lubrificado, como diria aquele cara, como é que chama lá? A Maury Junior. Exato. Mais lubrificado. Coragem líquida, né, que chama. E aí você, tipo, não fica tão tenso ali pro primeiro encontro. Você quer fazer uma impressão. A pessoa também. Você quer que a pessoa goste de você e vice-versa e tudo mais. E aí o Humberto me interrompeu e falou assim, ó, cuidado com o que você vai falar aí. Eu falei, não, o álcool é pra mim, pra eu me soltar ali e tudo mais. Quer dizer, você fala isso, o álcool é pra quê? Pra você, né? É, pra você e tal. Deixa claro, porque, como eu falei, eu tô tentando proteger o Daniel. Exato. Faz anos. Você vê que ainda assim... E aí eu, porra, falo, vou fazer uma piadoca aqui. E aí eu falei, é, não, claro, o álcool é pra mim, pra moça é o Boa Noite Cinderela. Uma grande piada, entendeu? Porque parecia que eu ia minimizar a situação e eu extrapolei a situação. Chama humor. É um gatilho da comédia, um exagero e a quebra de expectativa. Pra você que não sabe nada de humor, tá certo? É tipo assim, e se eu falasse um bagulho absurdo? Exato. E se a pessoa que está nessa conversa falasse... Por isso que tem graça, porque se eu estivesse falando sério, eu ia falar, não, é, Boa Noite Cinderela. E todo mundo aqui tendo uma reação, tipo, não, claro, óbvio, é isso aí mesmo. E aí, cara, um cara comentou no meu post, assim, as feministas te cancelando. Eu só botei um emoji de risada lá, porque eu vou ficar falando disso. E aí a galera tá me cancelando aqui. O pessoal tá, já tem umas três aqui postando, eu acho que elas se falam. É... Eu acho que elas são a mesma pessoa, que estão entrando com perfis pra acabar. E o cara tá dando corda, esse Hugo Castro, que é nosso fã, inclusive, assistindo essa coisa. Continue, Hugo Castro, a gente precisa de engajamento. A mina mandou assim, a gente não espera que homem abusador... Tipo assim, eles estão discutindo, né? Essa é uma resposta da mina pra ele. A gente não espera que homem abusador vai gostar de feministas mesmo, Hugo. Tipo, a galera já, tipo, presumindo que o cara é abusador, cara. É, porque ele não gosta delas. O que é um pouco ególatra, né? Você considerar que se a pessoa não gosta de você, ela é diretamente abusadora. Ela não pode ser uma pessoa normal, que só não gosta da pessoa aparentemente muito chata que você é. Exatamente. Ou você gosta dela, ou você é criminoso. Esse pensamento... Complicado. Sabe quem pensa assim? Siflords no Star Wars. Você sabe... Trouxe uma volta inteira pra gente falar no Star Wars. É isso que você tá falando. Sifls são os caras do mal, cara. Ou você tá com ele, ou você tá contra ele. Eu sou nerdão, galera. Então, mas eles realmente não entendem o quanto esse autoritarismo é parecido com um outro lado aí. Exato. Que eles tanto não gostam. Tá ali caminhando juntinho. Todo mundo reprime, não é verdade? Olha, é brincadeira, viu? Mas enfim, a gente tá falando de outra coisa aqui antes. Neymar. Ah, Neymito. Vocês querem que eu ajeite a luminária aí? Agora vamos, né? O que vai parar pra fazer? A gente tem tão... Pô, vamos, vamos, vamos... Esse negócio que você passou fita crepe ali? É, foi o Heiderich. Porque não tava nem sequer segurando. A gente precisa trocar essa fiação, aparentemente, galera. Mas esse aqui tá aceso. Esse tá aceso? Esse tá aceso. Esse tá top, né? Que é da Ering. Ering, Planeta 15. Cupom de desconto pra você aí em compras da Ering nesse novembro aqui, enquanto estiver rolando. Vai lá conhecer os produtos da Ering. Se você não conhece, você tá muito pra trás aí, porque tem a camiseta básica da Ering masculina. Eu tô usando aqui uma de pima, que é o melhor tecido aí, o que eu mais gosto, tá certo? E tem 15% em desconto em qualquer linha de camisetas da Ering aí. Tem vários modelos aí. O Humberto está com essa camiseta tecnológica que não amassa, não tem odor. É cheiroso o dinqueiro. E tem de todas as cores aí que você imaginar. Então vai lá, tem QR Code na tela, tem link do site na descrição aí também, se você precisar. Tem aí no WhatsApp do Fonfon também, que ele tá mandando pra todo mundo aí. Exato, tô disparando pra galera. Foi, ó, presentinho, Black Friday tá aí, galera. Exato. Hora de comprar roupinha pra mamãe, papai, amigo, amiga, namorada, namorado, namoradê. Vai com tudo, aproveita, é Ering. Uou, sou muito bom de propaganda. Meu Deus do céu, o menino aí, propaganda da Ering. Que sorte. Pagou por nós e levou Fonfon, é isso. Que sorte. E o Neymar, hein? O que foi? Tentaram sequestrar ele? Eu não entendi. Tentaram sequestrar a mina dele. E inclusive falaram até que tinha, como chama isso, cativeiro já pronto. Olha aí, tudo certinho. Mas aí ela não tava lá. Estavam realmente preparados. Que privilégio, hein, meu? Levaram só bens materiais. Levaram joias, levaram umas coisas que, acho que, se eu não me engano, num valor alto aí de 600 mil reais. Nasceu a criança do Neymar? Já nasceu. O menino lá tava até ajudando a cuidar. Aparentemente, de acordo com a galera, ajudando mais do que o próprio Neymar. O filho dele, que parece o Zeca Pagodinho. O moleque é loiro. Por que que ele parece o Zeca Pagodinho? É que tinha um vídeo do Ney andando com ele na praia, e o moleque com aquela pancinha marota de quem toma umas brejas. Aí você falou, esse moleque tá muito mais pro filho do Zeca do que pra filho do menino Ney. Sim. Mas é, então quer dizer que foram humanos, né, os bandidos, né? Que bom que temos bandidos mais humanos, né? E gastaram o aluguel do cativeiro à tua. Ah, é, é verdade, é. Você vê o que se gasta, né? Mas a menina, ela deve tá amamentando, né? Então eles já pensaram assim, como é que vai ficar a Mavi? Não é Mavi? Como é o nome da filha? Acho que é Mavi, filha. A Mavi sem essa teta aqui. Não podemos fazer isso, né? Somos assaltantes humanos. Então voltamos em breve. Assim que desmamar, avise. Mas pra ele isso é muito mais negócio. Com certeza. Cara, como que você sequestra o Neymar, você acha que você vai sair andando por aí? Ou a mulher do Neymar? É, não. Se você sequestra a mulher, ela tá amamentando. Você tem que levar o bebê junto. Putz, chato. Se sequestra, é chato. Você tem que ficar escondido. Como é que você fica escondido com uma criança chorando? Vão te achar, cara. É. Pessoas boas. Que bom que deu certo pra todo mundo, né? Distribuição de renda, ninguém saiu sequestrado. Porque também, puta, você tem que desmarcar vários compromissos. É chato. Pessoas boas pra sequestrar, gente. Vamos pensar aqui. Sabe o que é bom? Aí a gente posta um corte desses caras. Aí, ó. Fazendo... Apalando o pessoal a sequestrar. Meu Deus do céu. Beleza. Não dá, não dá. Mas, ó. Sequestra, assim. Tipo assim, gente rica que ninguém conhece. Por exemplo, família do Daniel. Ninguém conhece. Exato. Mais fácil. Menos mídia. Tem dinheiro, entendeu? Você que tá aí planejando um sequestro? Tá aí a dica. Menos mídia. Bem menos mídia. Teve um moleque uma vez na escola que foi sequestrado. Ele ficou tipo umas duas semanas em cativeiro. Chamava Matheus. Chama, né? Ele existe. Chamava Matheus. A história podia ter terminado de outro jeito, cara. Às vezes ele não existia mais. Pois é, é verdade. E a galera ficou tensa na escola, porque ele foi sequestrado indo na escola. E ele era um moleque, que eu não sei se tinha grana, não sei como é que era. Espero que sim. Ou os caras erraram muito o alvo dele. Mas eu não lembro. Agora eu não lembro. Mas assim, eu lembro que não passou na TV. Mas que todo mundo tá falando disso, assim, a ponto de estar em outro lugar, que não é na minha escola. E a galera tá comentando. Porque, mano, isso se espalha muito, né? Tipo, nas rodas sociais. Tipo, pô, conheço um cara que foi sequestrado. Não é sequestro relâmpago, né? Pô, eu tava na... Eu tava na sétima série. Então, eu devia ter o quê? Uns 13 anos. Ele era da sua sala? É. Puta, mas ali é bom, hein, sequestrar. Fácil, não consegue reagir. Ali, não. Meio inocente ainda. É, não, mas ali, aquela região ali é maravilhosa pra um sequestro. Entendi o caminho. Porque são pessoas que não vão ter a mídia pra mobilizar, mas de repente tem um contato pra também acabar com esse sequestro rapidinho, né? É, então, eu acho que nem pagaram, na real. Eles odiavam o filho dele. Não, acho que os caras conseguiram. Moleque chato. Cara, gente que tem grana, tem contato, velho. Dá um jeito. É, ou na polícia, ou na... Porque, assim, o... É difícil, assim, você sair impune e você tem que fazer um negócio muito bem feito. Porque o problema é o seguinte, como que você bota o dinheiro pros caras? Tipo assim, beleza, hoje em dia tem piques, que é, complica. O cara bota o nome no laranja lá, só não com dinheiro. Mas mesmo assim, mano, é uma enrolação. Você tem que manter o cara em cativeiro ali. E a polícia tem informante também, você acha que é assim, que a vida é essa janta aí. Não dá. Tá difícil pro sequestrador hoje em dia. Resumindo, não sequestra. É uma opção burra de como ganhar dinheiro fácil. Só assalte, como o rapaz fez aí no mercado. Saiu de moda o sequestro. Teve uma época que era muito moda, começo dos 2000, né? Não tinha tanta câmera também, né? Hoje em dia tem muita câmera, você consegue refazer o caminho de algum jeito, assim. É. Qualquer lugar que o cara passar, você realizar. Não, e triangulação do celular hoje em dia, porra. É uma escolha burra, confia, galera. É, tem outros negócios mais bem sucedidos aí, né? Assalte carro forte, confia. É, porque você tem que ser um negócio que você pega a grana e vaza, velho. Não dá pra ficar muito... É que nem aquele assalto ao Banco Central, lembra? Teve? Tem um filme, né? Os caras pegaram os caras depois, mas, mano, muito bem feitos, assim. Meio de filme mesmo, né? Teve um assalto recentemente no interior, não sei se foi Ourinhos, uma cidade dessas, assim. Que, mano, os caras fecharam as ruas em volta do banco. Tipo, a equipe, né? Tipo... Como é que chama lá a série da Netflix, lá dos caras vermelhos, lá? É. Uma casa de papel, assim, sabe? Os caras vermelhos. Falei, mano, comando vermelho? Sei lá, aqui os caras de fantasia vermelha, lá. Uma casa de papel. E aí o... Eles fecharam as ruas, fizeram assalto, tipo assim, nível coringa lá no Batman, assim. E depois conseguiram dispersar tudo. Teve algum confronto com a polícia e os caras tinham arma pra bater de frente. E saíram, os caras conseguiram fugir com a grana. Eu não sei que fim levou depois, se a polícia conseguiu pegar ou não. Mas foi, tipo, uma mega operação, assim. É que o negócio de você roubar uma quantia de dinheiro assim, ainda mais físico, é um transporte, né? Do dinheiro, que é foda. Porque, mano, você não pode viajar, assim, com um milhão de reais. Se o cara pegar, você tá errado, né? E dois, você não pode gastar, né? Tipo assim, você tem que deixar aquele dinheiro vivo, estocado em algum lugar. E você tem que gastar tudo em dinheiro e não pode ter compras muito... Absurdas, né? Absurdas. Às vezes o dinheiro é numerado, sei lá, né? E você tem pessoas não muito confiáveis próximas a você que sabem disso. Testemunha, né? E aquele dinheiro tá ali parado, guardado. Talvez essa testemunha fale. Ótima hora pra eu virar o dono de que guarda aquele dinheiro e você... Ou ele vai me matar. Até é um negócio de matar ou morrer, né? Se eu não matar ele, eu poderia viver tranquilamente ele com a grana dele ou com a minha. Mas se esse cara abrir o bico, se esse cara quer me matar pra pegar a minha parte, sei lá, né? O cara quer se proteger. É muito difícil ser bandido porque você não pode confiar no seu aliado que também é bandido. Exato. Que já não tem uma índole legal, não é? E às vezes, por exemplo, tem gente que é criminoso e faz sociedade com um parente. Porque o parente é burro. Isso aí nunca dá certo. Tipo irmãos cravinhos. Ah, sim. O idiota não esperou 10 minutos e pegou os dólares da família e foi comprar uma moto. Uma moto. O cara era um fudido. Deu uma semana, cara. O cara comprou uma moto fera, do nada, curiosamente, quando os sogros do irmão morreram. Assassinados e tiveram dólares roubados. É que ele gostava muito dos sogros do irmão e tudo que ele queria era sair de moto. Entendendo. Não esfriar a cabeça, tomar um vento. Isso aí na verdade foi pra esparecer, né? É, exatamente. Teve, foi na época da pandemia, aquele do aeroporto, que os caras levaram, entraram no aeroporto e levaram, acho que barra de ouro, dinheiro, não lembro o que que era. Foi recente esse. Ah, é verdade. Lembra disso aí? Foi uma operaçãozinha também. Começaram a suspeitar que tinha gente no aeroporto que sabia. Com certeza tem. Você acha que alguém arrisca assaltar o aeroporto que tem a polícia federal sem ter alguém falando, vai lá, vai lá, que eu te dou cobertura? Qual a chance, mano? Zero possibilidade. Isso aí. Tipo, você tá assaltando o cara quase com a delegacia de vizinho, assim, sabe? Isso aí é, o recorde já diria, né? Culpa dos videogames. Você faz esse assalto no GTA. Com certa facilidade e acha que vai a mesma coisa na vida real. Pessoal, acho que quando se afasta, acaba as estrelinhas, mas não. Na vida real, as estrelinhas continuam. Se você olhar bem pro alto da sua visão, assim, panorâmica do seu olho, você vai ver cinco estrelinhas brilhando na sua direita. Exatamente. Ótimo jogo, aliás. Ah, tinha que ter no GTA. Vai lançar o GTA VI agora, né? Com a expectativa. Os rumores estão esquentando. Atrasados já, na verdade. Sim. Ele é sempre um jogo de início de geração nova. Essa nova geração foi meio estranha. Como assim, início de geração nova? É, toda vez que entra uma nova geração de videogames, PlayStation e Xbox, o GTA novo, ele tende a ser um dos primeiros a chegar. Millennials. Tá ligado? Chegaram e não tem um GTA pra treinar tiro na escola. E essa foi a primeira aí, desses últimos anos, que não veio desse jeito. Então tá vindo mais tarde e é um jogaço. Mas falta, né? Um Datena. Tipo assim, um tipo de coisa meio Datena. E você ficar avisado e tá passando você e as pessoas... Entendeu? Porque... Você vê a sua cara nos lugares de procurado. Exatamente. Devia ter aí no GTA. Eu tô ansioso pra Hogwarts Legacy. Você sabe que já lançou faz tempo, né? Mas eu não tenho o videogame que tem, né? Só tenho o Switch. Eles vão fazendo o Switch? Vão fazer. Eles prometeram pro fevereiro de 2023. Espera... Espera sair... Porra! Deixa a galera... É... Eles já tiveram uma treta do caramba pra botar na geração anterior do Play Cup. Apesar que veio sem problema, tu não fala? Quero comprar. Mas... Deu muita diferença da geração nova pra gerações anteriores. O Switch... A Nintendo, ela anda diferente dos outros. Sim. Ela lança antes a geração nova dela. Então a geração nova dela não anda com a geração nova dos outros. Ela fica atrasada. Então os caras têm que fazer quase que um jogo novo pra funcionar no console. Eu reassisti... Sonardão, galera. 1 e 2. 1 e 2. É, eu tô ouvindo o seu vídeo todo porque eu não lembro direito das coisas. Assiste, cara. É muito bom. A Harry Potter é muito legal. E é engraçado que você vê... Aí ontem eu comecei o 3. Melhor filme. Só um pedacinho. Melhor. Melhor. É do Cuarão. É do Cuarão. É do Cuarão. Ah, é? Filmaço. E... E aí eu lembro... Cara, é muito louco como isso fica gravado de alguma maneira na memória. Porque eu vi no cinema e depois eu nunca mais vi. 3 foi o primeiro que eu vi no cinema. E aí o 3 eu... Teve naquele começo da Warner, né? O símbolo da Warner vindo assim, meio dark. É. E você fala... Cara, eu lembro da minha ansiedade quando esse símbolo tava vindo. Cara, chegou o momento, tá ligado? Finalmente. Eu tenho o quê? Sei lá, 13 anos. Sei lá, qualquer coisa assim. E... E é um... É muito bem feito mesmo, né? Agora, o primeiro filme... Ah, eu tinha assistido só criança. E aí você assiste e você vê que o diretor teve que se virar. Pra colocar as crianças só em momentos... Uhum. Chave. Então você vê que é meio truncado porque as crianças não sabem atuar ainda. Sim, sim, total. Claramente elas não sabem atuar ainda. Então, tipo... Fala uma frase aí. Tá. Fala uma frase aí. Tá. Fala uma frase aí. E tipo, o cara foi montando, tipo, com as moleques e se eles tinham que falar muito, você vê que deve ter sido difícil. Aí tem uma cena, que é famosa até, que eles tão descendo em direção à casa do Hagrid e aí tem um diálogo mais longo entre eles. No primeiro ainda, isso. No primeiro. E aí a Hermione tá dublando, eu acho que o Harry ou o Rony, tipo, ela faz com a boca o que o outro tá falando, porque ela decorou o texto. E aí, porra, os caras devem ter demorado tanto. Que alguém deve ter visto. Porque dá pra ver claramente. E fala assim, mano, vai essa. Não tem o que fazer, mano. Essa puta demorou 18 takes, sei lá, 38 takes pra fazer isso aí. É muito bom, porque essa criança, claramente, ela não tava ouvindo o que os outros estavam falando na cena. É. Porque ela tá literalmente ditando na cabeça dela. Sim, tá no automático. Ó, a próxima é minha, então eu tenho que linkar. Tipo, ele terminou de falar, eu já entro com a minha. Se ela não pensar nisso, ela não consegue ligar. É muito bom. E tipo, nenhum deles tinha feito nenhum trabalho antes, né? Sim. Não, eles eram totalmente do zero. Dizem que a HBO, né, que a Warner que vai fazer as séries agora, né, o reboot, vão fazer mais ou menos a mesma ideia de tentar pegar uma galera que, tipo, vai rebutar. Vai ter de novo. Eles vão contar tudo de novo, só que em formato de série agora. Então vai ser os sete, oito filmes, né? Mais detalhado. Que é parte 1, parte 2. Mais detalhado pra tentar aproximar mais do livro. Com outros atores. Com outros atores. Com outros atores. Eu acho que é perigosíssimo, porque é um acerto muito forte de elenco, os filmes. E pra você desvencilhar a cara deles com gente nova é complicado. Eu acho que é raro. Era mais fácil fazer umas coisas novas. É que erraram tanto no... Ainda mais séries, mano. Que é mal longo. No Animais Fantásticos, que vai morrer. Que ficaram com medo de criar coisa nova de novo e tentaram ir no garantido. Daqui a pouco vai ter a origem do Voldemort. Isso aí é claro. Mas isso tinha que ter. A galera pede isso. Eu acho que aí é mais interessante. Você não tem ele criança, você tem pouco dele criança no filme. Eu não consegui assistir a Demais Fantásticos. Eu assisti o primeiro no cinema. Eu dormi gostoso demais. Não interessa essa história desses caras. É muito longe do livro. Porque, mano, a graça é a porra do livro. Tudo bem que é o mesmo universo. Mas aí você tem que contar uma... Harry Potter sem Harry Potter. Ele é mal feito. Ele não é só por não ter uma bad história. Porque a história do cara é interessante. Ele é um zoologista do mundo mágico ali. Não é interessante. Exato. Tem problema. Ele na história do... Entre as partes ali no universo bandido. Tá, tem legal. Ele é amigão do Dumbledore. Você fala... Faz umas missões dele aí. É bonito. Mas é muito mal feito. O vídeo do filme é bonito. É engraçado. O cara é da Lufa-Lufa. Ninguém gosta da Lufa-Lufa. Quem quer ver a história de um cara da Lufa-Lufa? Não, eu acho assim... Time de escola de tanga. Cara, tem tanta coisa. Pega a história de um auror. Exato. Tá ligado? Porra, ação. Do Voldemort que todo mundo quer. Então é aí, pros animais. Virou Pokémon esse negócio. Uma prova do erro é que virou a história do Voldemort... Do Dumbledore com o melhor amigo dele que vira o vilão. Mas aí não chega. Porque o legal é que eles influenciaram na Segunda Guerra Mundial. Então ia ter a mesma pegada. Tipo, a pegada do Holocausto com os bruxos odiando os trouxas. Que era muito interessante. Isso era legal. Mas não chega. Ele fica prometendo e não vai ter mais outra. O terceiro... É, eles fizeram dois filmes tentando ser o Newt Scamander, que é o principal. Aí falam, isso aqui não tá... Ninguém se importa com esse moleque. Vamos focar no Dumbledore. Aí o Dumbledore já aparece um pouquinho ali no Dumbledore. Bota o Jude Law, bota o Jude Law, mas é carismático. Aí no três, que tem o início desse negócio de você começar a ver só os dois, ficar ganhando. O Newt tá na história só pra, tipo... Ó, te dou uma peça aqui. Você precisa levar isso aqui do ponto A ao ponto B. Essa é a tua função. O enredo, foda-se. Não tem nada a ver com você. E aí, foi isso. Era pra ser seis filmes. O terceiro ninguém tá se importando mais. Cara, não vai ter e acabou uma história legal. Sabe uma história que seria da hora? Tipo, As Casas. O começo da sua... Toda ação de Hogwarts. Caras que fundaram Hogwarts e o Slytherin ser um cuzão. Mas assim, eu teria feito... A minha primeira ideia seria... A história do... Saladares de glícitos. Seria uma trilogia. A história do Voldemort... Fala que a Warner tá te ouvindo. Eles sempre... Me ligam. Daqui são grandes ideias. A gente já viu isso acontecer. Mas assim, o primeiro filme seria a origem. Só que a origem, eu não colocaria ele como... Tipo, um filme do Coringa. Que ele é um coitado que sofreu... Não, ele seria tipo um psicopata americano desde o começo. O Salazar? É, não. O Voldemort. Ah, o Voldemort. E aí, até o terceiro filme, que seria quando ele mata os pais do Harry. Pra começar. E aí, ele se fode, perde o corpo lá. Os fãs, a base de fãs, sempre pediu de ter justamente esse... Essa história do Voldemort com esse fim. Que é tipo, você levou a história dele, que é muito interessante você conhecer. E você dá o fim da história dele na merda do começo dos filmes. Você liga tudo. É, o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars, né? É, o Anakin. E o segundo filme... O Dumbledore vai estar lá. Você vai ter os personagens importantes. Vai ter ele em Hogwarts, porque ele estudou. Sim, causando. Hagrid. Causando. Eles punham o Hagrid, velho. Altas Aventuras. Causando vários assassinatos. Você causou. Com essa turminha do barulho. Assassinou. Esse aluno do barulho. Mas é muito bom, porque é exatamente a mesma construção do Harry Potter, só que com crianças psicopatas. É, com morte, né? Muito bom. Não, e outra. E aí, o primeiro é ele... Porque ele tinha um grupinho dele que seria... Ele é infância, adolescência, em Hogwarts, bababá. O segundo, ele é ascensão ao poder. Perdendo a virgindade. É, perdendo a virgindade. Sem nariz, né? Que ele perdeu o nariz num sexo muito louco. E aí, o segundo é ascensão ao poder. Tipo, ele dominando lá, sei lá... Ele criando os seguidores dele, os comensais da morte. E terceiro, aí a queda, né? Ele, talvez, perdendo um pouco o poder, desesperado. Todo mundo falando pra ele, não vai não, ele foi, eu vou. Não vai não, ele vou. Que, de novo, é a ligação com a Segunda Guerra. Cara, é o Tom Schoenberg. Hitler, a Rússia é longe, irmão. Você não vai conseguir voltar. Não manda a tua galera que você vai tomar pau. Não. Sou poderoso, eu consigo. É a mesma coisa, gente. É por querer que ela fez essa ligação do Voldemort com esse erro dele inicial contra o meninão Harry. Ele matou... Ele dizem, né? Que ele se ferra lá com o Harry Potter porque a mãe dele, ao morrer, dá o amor. Como assim dizem? Não, eu não tava lá. Você tava lá? É um boato. Eu ouvi as línguas bruxas. Eu ouvi um boato. Alegadamente. Eu não... O Sato Guilherme não quer se... É cravar pra não dar processo, vai o quê, né? Não, eu não quero ser tendencioso. O pessoal já tá me cancelando. Sim. Que eu influencio pessoas a... Por favor, mais uma não, né? Então, eu acho impressionante, assim. Mas dizem que a mãe dele... Ah, é. Que ele... O Voldemort se ferra porque a mãe dele morre e dá todo o amor lá, em sacrifício. É uma magia antiga, que ele chama de magia antiga. Exato. Ninguém conhece, ninguém sabe que aquilo poderia existir ainda. É a magia do amor, galera. Exato, a magia do amor. E aí ele se ferra porque o Avada Kedavra... Quevada, sei lá. A Vaga Kedavra. A Vaga Kedavra. A música do MC aí, muito boa. O clipe é melhor que a música. E a Vada Kedavra lá, Kedavra, sei lá. E aí volta pra ele. Agora, ele, aparentemente, matou muito moleque, né? Muita criança. Matou. E só o Harry Potter foi amado pela mãe. Pra você ver, né? Que bando de mãe bosta, né? Que sorte é do Harry. Como a gente tava aqui indicando quem sequestrar, tem que indicar quem matar também, né? Exato. Como diria a minha avó, Harry Potter. Você gosta de Harry Potter? É Harry Potter. Porque o H é mudo, entendeu? Harry Potter. Harry Potter. Eu adoro aquele... Tipo, sei lá, o que que é? É um meme que quando alguém... Tipo, sei lá, o Harry é grosso com alguém. Aí aparece... Nossa, Harry. Não precisava disso. Nossa. Ó, mas o negócio que eu tava pensando nesses dias... Não tem nada pra falar. Do Harry. Eu tava pensando nesses dias do Harry. E que, inclusive, curiosamente, né? Eu já falei isso aqui, já. Mas o diretor do Harry Potter é o mesmo diretor do Esqueceram de Mim. Então ele já tem experiência em pegar pequenos takes numa criança fazendo caras e bocas. Do 1 e do 2, né? Do 1 e do 2, que é o Chris Columbus. E... Uma escolha, possivelmente, por causa disso, né? Total. Não, o cara manja muito de dirigir criança. É que o Macaulay Culkin era bom, né? O Macaulay Culkin era foda. Mas, cara, eu reassisti Esqueceram de Mim 2 esse final de semana. E o Macaulay Culkin, ele é bom. Mas ele é criança. Ele é tosco. Ele é brega. Ele faz umas coisas de levantar sobrancê. Coisas assim que, mano... Se você ver um adulto fazendo isso com uma atuação, você fala, mano, Deus do céu. Exatamente. E muito legal ver a trilha sonora, que é do John Williams. Que, mano, tem muito de Harry Potter na trilha sonora do Esqueceram de Mim. E tem muito de Star Wars também. É. Esqueceram de Mim. Muito maluco isso. É, eu adoro aquela musiquinha. É muito boa, né? Muito boa. Agora, o que eu queria falar mesmo é que eu vi um meme hoje lá também que falava assim, Ah, é o Professor Quirrell, que é o vilão, esperando eles passarem por todos os desafios, jogando xadrez, não sei o quê. Eu salvei pra postar depois. E aí eu fiquei pensando, caralho, o Dumbledore é tão covarde que ele sabia que o Voldemort tava lá. Ele deixou o Harry, Rony e Hermione, crianças de 11 anos, passar por todos aqueles desafios. Ele facilitou os desafios pra que eles passassem pra ir lá lutar. E ele sabia que o Voldemort era só uma nuca. E ele não teve a decência de ir lá matar o cara. É, o cara não tinha nenhum corpo. Pô, o cara não tinha um corpo, o cara era uma nuca, velho. Vai lá e destrói ele. Não, mandou criança pra lutar. É, então, é isso que é foda. Porque é um livro pra criança. E aí eu tava falando isso. E que tem três adultos aqui discutindo das escolhas bestas do filme. Mas como a gente nunca percebeu isso? Então, isso. Esse é o meu ponto. Por quê? Quando você bota livro pra criança, história pra criança, a criança tem uma independência que não existe. É, só capitães da areia, que esqueceram de mim. Que o moleque de sete anos vai no mercado e faz bomba. E o cara... Não existe aquela porra, óbvio. Mas a gente criança, a gente fala, mano, é o sonho. Ser independente, fazer as coisas que nem um adulto. Ser um herói. É, exatamente. Só que... Fazendo aula. Não tem história. Então, mas tem uma hora, tipo assim, tem uma hora lá do filme, do primeiro, que eu tô assistindo adulto, que a outra vez que eu assisti era criança. Porra, tá o Harry, o Rony e a Hermione na floresta, que não é pra ir, com o Hagrid, que é um adulto. E aí eles se perdem no meio da floresta, tá ligado? O moleque tem dez anos de idade, onze, sei lá. E aí, tipo, o Voldemort tá lá tomando o sangue de um cap... De um... Unicórnio. De um unicórnio. E aí você fala, peraí, peraí, peraí. Por que de madrugada tem três moleques de dez anos na zona proibida na escola com um adulto que se perdeu dos moleques? Um adulto que... Vou te melhorar. Ele é meio debilóide. Vai com as crianças. Vou te melhorar. Esse era o castigo deles. É. Um deles não vai, a Hermione não é. Quem tá é o Ronnie, o Harry... E o Draco. E o Draco. É o castigo, porque eles estavam andando pelos corredores. A diretora, que cuida da porcaria toda, falou... Então vocês vão passar a madrugada na floresta proibida, onde todo mundo morre. Vai sem supervisão. Vocês vão perder uma lição. E manda o meio gigante abobado com vocês. Manda o debilóide cuidar. Não, mas ó, dois comentários que vão acontecer. E eu já sei o que vocês estão comentando aí. Primeiro. Ai, é um filme de bruxos. Nada disso acontecer real. Mas vocês estão discutindo a verossimilhança. Primeiro o debilóide que comentou aí, que eu já tô ligado. Segundo o debilóide, ele vai falar... Não, mas tinha profecia. Vocês não entendem nada de Harry Potter. Sim, mas senão não teria conversa aqui, caralho. Exato. Você tem que entrar na magia com a gente. Exato. Entendeu? Tem que viajar junto. Senão não tem graça. Não, é. Mas é legal ver. É legal ver o primeiro... O primeiro, quando eu li... Eu sempre achava que o seguinte era melhor que o anterior. Por exemplo, o Cálice de Fogo, pra mim, eu lembro quando eu li, já era mais grosso, assim. Eu lembro, mano, como essa mulher consegue? Tipo, essa é melhor que todos os outros três antes. Tipo, três eu tinha gostado muito. Dois eu tinha gostado mais e tal. Eu odeio o Cálice de Fogo. Principalmente o filme. Sério? É muito chato. Negócio de adolescente. A gente tá com os hormônios a for da pele. Quem é... Vamos se beijar escondido. Ah, chato pra cara. Não, mas é da hora o campeonato, porra. Não, o campeonato eu gosto. Mas o campeonato... Eu gosto do campeonato também. Tornei tributo. Mas o campeonato é pra isso, pra você se divertir, meu. É casa contra casa, é competição. É por isso que é legal. Então, é legal, porra. Mas ele é muito... Eu acho ele muito, muito tímido. Tudo bem que ele é feito pra ser tímido. Não vem ficar olhando o reloginho, não. Você vai esperar aí que a gente tem dor nesse estúdio aqui ainda. Quanto tempo nós estamos, Ligiano? Estamos com 50 minutos. Fogo, né? Você tem pessoas pra ensinar a encontrar a luz e a gente tá aqui discutindo o Harry Potter. Exato, magia negra. Magia negra que é o que pega. Quanto nós temos aí, Fonfão? 50 minutos de pura magia. 10 minutinhos. Aqui que é 10 minutinhos. Você também tá atrasado a 8. É. Você que tá chegando atrasado a 8, entendeu? Ah, não. Olha o horário. Zero moral, entendeu? Zero moral. Então, você vai esperar 10 minutos. Por quê? Porque é punição pelos 8 que você já atrasou. Exato. Qual é o destaque? Não sei. Cadê o seu operador? Cadê o seu operador? Porque não era eu. Era o eu. Pois é. Ele falou que tava atrasado. O convidado tava atrasado. Então tá tudo em paz. Que bom, porque a gente quase não tem gravação depois. Maravilha. Hoje o dia vai ser longo. Próxima notícia. Próxima notícia. Manda uma notícia boa, Fonfão. Quer ver? Eu já até sei que ele vai vir. Você também? Você sabe tudo que eu tô pensando. O que é Bolsonaro? O que que vem? Ele vai vir com coisa da Fazenda. Quer ver? Não. Ah, Fazenda também. Ele gosta. Ele gosta. Considerei. É óbvio que tem lá. Ele só mudou a aba. Ele tava puxando assim. Ele falou, não, beleza. Vou pegar outra aqui. Ele abre a merda do G1. É só o que tem também, né? Eu tô evitando fazendo porque eu sou mais BBB. Eu gosto de BBB. Tô esperando o BBB voltar pra gente ficar... Vai demorar, hein, filho. Porque em janeiro só. Só em janeiro? É. Todo janeiro, né? Todo janeiro. Que triste. É, você viu a lista do BBB que saiu? Não. Mano, os caras inventam. Cara, é absurdo. Cara, é nome. Os caras meteram o Léo Lins na lista do BBB. Óbvio que não, mano. Não, a Globo não ia deixar isso acontecer. Óbvio que não. Primeiro que a Globo não convidaria. E segundo que não aceitaria. Será? Eu acho que não. Olha, pra quem já teve o que teve na Fazenda, Daniel? Pra causar uma grande catarga. Como assim? Então, mas ele não foi, né? Ele não foi, mas... E a mina dele, eu acho que eles terminaram. Isso é furo de reportagem. Olha, exclusivo. Exclusivo? Olha aí. Pô, a mina não tá indo de férias com o ex? Eu não sei. Será que o Léo vai aparecer lá? Ela participou... Ele é o ex. Imagina o Léo saindo do mar, velho. Isso seria incrível. Fazendo piada. Caiu TV. Mas eu, ele... A mina dele tá fazendo de férias com o ex e pega no geral lá. E você não é ao vivo, né? Então os caras já gravaram há alguns meses. Então faz alguns meses que eu acho que eles terminaram já. Olha aí. Pô, que pena. Um casal que... Pô, era uma referência. Você sentiu? Era o Angelina Jolie e o Brad Pitt do Brasil. Uma referência, assim, de relacionamento. Eu olhava e falava, hum, quero pra mim um dia isso daí. Que baita casal. Cadê a notícia, Fonfone? É aqui. Vocês começaram a falar de fazenda. Eu deixei vocês irem no... Não, eu quero a notícia. Que a gente precisa informar o povo brasileiro. Vamos falar sobre o que aconteceu aí na semana. Que foi o... Está acontecendo por algumas pessoas ainda, provavelmente. O princípio de incêndio. O que está escrito aí? Novos sequestros, velho? Isso aqui é sobre... Hoje é só sequestro. Não, isso aqui é sobre... Ah, da Enel. Que teve até tenta... A galera até tentou sequestrar os funcionários da Enel que estavam tentando ligar a energia. Puta, sequestrar a funcionária da Enel, velho. Senhor, é realmente... É. Como é que foi pra vocês? Arruma ou vai dar ruim, né? Como é que foi pra vocês aí na casa de vocês? Mudou alguma coisa? Foi ótimo. Não aconteceu nada. Mudou nada pra você? Nada. Acabou a luz. A minha estava de boa e parou a internet. É que vocês moram mal, né? Meus vistores de TV... Meus asco, né? Foram baseados com a Enel. Eu brigando com a Enel durante a semana inteira. Mas é isso. Eu vi que você estava sem internet e tal. Com a telecom que é de internet. Eu estava no shopping na hora que começou a ventania, chuva lá. E aí é um shopping lá em... É São Paulo, mas é perto de Osasco, assim. Que tipo assim... As primeiras vezes que você começa a ir sozinho no shopping, eu fui nesse shopping. E tinha uma... Antigamente uma escada, assim, que era super marcante lá no shopping, assim. Que a gente, adolescente, ficava lá naquela escada e tal. Eu estava com o Theo e falei, vou mostrar pra você onde era a escada. E aí eu fui me aproximando. E lá onde tem a escada agora tem uma porta. Começou a voar a lata de lixo de fora pra dentro, assim. E aí eu falei, não, vem pra cá. E aí começou a acabar a luz do shopping, não sei o que e tal. Harry Potter, meu. Total aventura. Hogwarts. E aí o que aconteceu? A rua da minha casa caiu uma árvore. Na minha casa não aconteceu nada. Não teve nada, fiquei com internet, normal. Mas caiu uma árvore no meio da avenida. Os grupos de fake news que meu pai tem no celular já... Não, morreu gente, não sei o que. A rua ficou muita gente sem luz e não podia passar, real. Então, tipo, até o final do outro dia, com o trânsito louco, porque a galera não conseguia passar por causa da árvore. E aí eu fiquei pensando, qualquer coisa que acontecer, a gente não tem estrutura pra resolver. Tipo assim, é um vento forte. A gente não deveria saber lidar com ventos já? Nós estamos em 2023. Entende? É, rolou aquele tufão em Porto Alegre lá, né? E isso a gente não tá muito acostumado. Mas mudou bastante coisa. Vocês viram o mar no Rio de Janeiro, velho? Eu achei que você falava do tufão da Avenida Brasil. Baita jogador aposentado. Exato. É um negócio que eu penso sempre, né, Paulo Fonfão? O tufão da Avenida Brasil, que é extremamente relevante pra essa discussão importantíssima do aquecimento global, que a gente tá tentando levar um pouco mais de informação pro pessoal. E você vem com esse tipo de piadoca dos anos 2000. Mas, ó, a culpa... Desculpa, gente. Desculpa, eu perdoa. A culpa é do Brasil, que é um país muito bom, que não tem problemas meteorológicos direto. Se a gente tivesse furacões e terremotos com frequência... Preparados, né? Estaríamos preparados. Olha, precisa morrer gente. Exato. Pra gente se preparar. Eu não sei como é que é... que funcionam esses sistemas meteorológicos, mas eu sei de uma coisa que pode acabar com o nosso problema, por exemplo, de vestimenta. Ah, isso e isso, de fato mesmo. Que é o quê? Hering. É Hering, que tem um cupom aí maravilhoso, Planeta15, pra você aí, que tá precisando comprar uma camiseta básica no final do ano. Não vem com um presentinho mais ou menos, não vem com meia, entendeu? Não vem com... A não ser que seja da Hering, e aí tudo bem. Que eles também vendem, né? Perfeitamente. Os caras vendem de tudo. E essa camiseta aqui, eu já falei, que é a algodão Pima, que é a minha favorita, da minha leva nova aí. Dessa coleção nova. Mas vai dar uma checada lá no site deles, que tem linhas de todos os jeitos e de todos os gostos. Humberto, por exemplo, tá com a camiseta tecnológica, porque ele é high-tech. Eu sou high-tech, tô cheiroso e tô desamassado. Exatamente. Pra sempre. Pra sempre. Inclusive, você comprar uma, nunca mais precisa trocar. Até pro preguiçoso, aqui a gente tá dando dicas de outfit pro Apocalipse. Exato. Porque você não quer dar mole no Apocalipse, você não quer tá mal na sua última foto. Sim, exatamente. O último story tem que tá bonito, tem que tá bacana aí pra posteridade que sobrar aí no Apocalipse. Então vai lá no site da Ehring e conheça todas as linhas de camiseta deles, desde a World, que é a básica, até a de algodão Pima. Tem lá a bossa, a praia e muitas outras lá, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá certo? Tem QR Code na tela, também tem o link na descrição aí, senhores. Queria agradecer aí ao pessoal da Ehring, que confiou na gente. e espero que a gente tenha uma parceria de longa data, tá certo? Você que quer acompanhar a gente até aqui, deixa o like, segue a gente, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho